Fala meu lindo, fala minha linda, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Diego Apresenta aqui nesse canal maravilhoso da Amig Center. Gente, hoje eu vim apresentar para vocês nada mais nada menos que esse mega lançamento e vocês sabem que lançamento é aqui na Amig Center. Eu vim apresentar para vocês hoje o forno da Victory de pudim, exatamente específico para pudins, galera. Você agora não vai mais ter aquele trabalho todo de fazer, de ter a forma banho-maria, não é isso? Aqui você consegue fazer os seus pudins sem precisar fazer esse trâmite, essa manobra toda, entendeu? Essa triangulação. Essa triangulação eu vou apresentar para vocês. Mas antes, galera, um recado muito importante para vocês agora. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal questiona muito a gente por não falar preço. Gente, nós não falamos preço nos nossos vídeos. Por quê? Esse forno, hoje ele custa um valor. Daqui quatro, cinco meses vai custar outro. E o vídeo vai ficar até a existência da internet, entendeu? Então, a gente não fala preço porque, além de respeitar as tabelas, o preço também muda, entendeu, galera? Outra coisa também importante. Aí o Diego faria propaganda enganosa, não é, Gu? Já pensou um cara que assiste um vídeo desse aqui? Daqui um ano, e está lá o preço, ele vai ligar aqui e vai falar, É, mas lá você falou que o preço era tal. Então, a gente não fala, tá? O que você tem que fazer, meu lindo? Entra aqui nesse contato que está aparecendo de vendas do WhatsApp. No WhatsApp, vão te falar preço, parcelamento, se entrega, se não entrega. O prazo. O prazo. Diego, eu estou no Rio Grande do Sul. No WhatsApp, fala. Diego, eu estou lá em Salvador, entrega aqui. No WhatsApp, fala. Diego, qual que é o preço? Qual que é o preço desse forno? No WhatsApp, fala, meu lindo. Então, entre em contato aqui nesse WhatsApp, tá bom? E você vai ter todas as informações, igual eu falo nos vídeos. Tem eu, tem outros vendedores, eles vão te atender muito bem. Outra coisa também que a gente é questionado. Diego, por que você não mostra o produto fazendo na prática? Ali, cozinhando. Gente, primeiramente, eu não sou chefe, né? Eu ainda não sou chefe de cozinha, não consigo fazer os produtos. E outra, os nossos produtos, eles são novos, entendeu? Então, esse produto que eu estou fazendo nesse vídeo hoje, ele vai voltar para a caixa, embaladinho, bonitinho e vai para o estoque. Eu não consigo cozinhar nele, eu não consigo assar nele para depois a gente voltar para a venda, entendeu? Você não vai querer receber um forno com gosto, com o visual de usado, não é isso? Então, o Diego, ele não pode, não consegue fazer realmente na prática cozinhando ali. Tá bom, galera? Aproveitando que vocês viram o WhatsApp, vai passar aqui embaixo nosso telefone fixo, tá bom? Vai aparecer nosso site também. Ah, detalhe, o nosso site, você vai encontrar tudo o que você precisa. Só que a gente também não vende pelo site, tá bom? O site, ele não tem link para você comprar. Então, mais uma vez, tudo é no nosso WhatsApp. Foto, vídeo, orçamento, tudo é nosso WhatsApp. Orçamento sim, né, Gu? Eu tenho um adendo. Pode falar. O site ainda não está para venda. Ah, que boa. Pode ser que quando eles estiverem vendo esse vídeo, o nosso e-commerce já esteja funcionando. Então, esse ainda, Gu, quer dizer que vai poder comprar no site, mas ainda não. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, não. Mas pode ser que o cara veja esse vídeo daqui 2, 3, 4 anos e ele fala, hum, vou entrar nesse site que está passando aqui e vou comprar lá porque ele já tem o e-commerce. Que maravilha. Bom, muito bom, Gu. Passou o site, segue lá no Instagram, é o arroba mig.center, tá legal? Já foi lá, está aí no YouTube. Gente, peraí, dá um pause. Calma lá. Hã? Calma lá. Diga. O Instagram, ele serve para quê? Para você ver o dia a dia da loja. Exatamente. Desculpa, Gu. Também tem um line-up de produtos lá. O que seria um line-up? O nosso catálogo, da maioria dos produtos que a gente trabalha. O Gu também põe muita promoção no WhatsApp. Você que não segue a página, segue lá. No WhatsApp não, no Instagram, meu irmão. No Instagram. Segue muito lá, vai lá, segue lá porque ele coloca muita promoção do dia a dia da loja. Faz as promoções que os forcedores acabam dando para a gente. Então, gente, segue a loja no Instagram, tá legal? Depois foi no Instagram, tá no YouTube. Gente, curte o vídeo porque assim, o YouTube, ele não assiste os nossos vídeos. Mas ele sabe que estão curtindo. Então, se você curte, se você curte bastante, curte bastante, você não vai entender o quê? Porque, ah, esses caras aí estão bem curtidos. Então, esses caras são bons. É um engajamento. Então, eles vão mandar para vocês aí, vão mandar, vão compartilhar mais ainda aí no mundo do YouTube, tá bom? Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal, né? Se a gente está batendo quase 6 mil aí de inscritos, isso é muito bom. Então, vamos lá, ajuda o Diego, se inscreva, né? E comenta nos comentários com alguma dúvida sobre o forno e ativa o sininho para você receber. Quando o Diego fizer um vídeo desse, sempre um vídeo maroto, bonito e gostoso. Muito obrigado! Você voltou, Diego. Voltei? Voltou. Então, voltamos aí depois, certo? São maravilhosos que o Hugo fez. Gente, gostou? Dá o like, que o menino é muito bom. Vamos, então, falar desse vídeo maravilhoso? Gente, como eu falei no começo do vídeo, é um forno lindo, da marca Victory, que só eles têm, tá? Que é o forno específico para pudim. Então, você aí, minha linda, meu lindo, que faz pudim, esse com o banho-maria esquece. Esse forno chegou para substituir todo esse trabalho que você tem. Vou mostrar para você agora. Primeiramente, vamos falar as características técnicas desse forno, que é bem importante você saber. Gente, ele é todo confeccionado em aço inox por fora, tá legal? Então, limpeza, durabilidade do forno, ele vai durar muito, muito mais tempo, tá legal? Porta com vidro, bacana. Vidro bem resistente também. Vou abrir ele aqui para vocês. Ó, vedação da borracha dele. Isso aqui é bem importante saber, porque ele não deixa passar caloria. Então, mantenha a caloria lá dentro. E um detalhe, um ponto mais importante ainda, ele, galera, por dentro é aço 304, né? O aço puro. Então, o que acontece? Se o aço 430, como eu digo nos nossos vídeos, já são bons, imagina o aço 304. E tem que ser 304, por quê? A função dele, que eu falei da substituição do banho-maria, que é o mais importante, são funções de injeção de vapor. Então, isso com a injeção de vapor vem muita água. Então, tem que ser 304, internamente 304. Tá legal, galera? Ó, ele acompanha cinco assadeiras, tá legal? Assadeiras no tamanho de, opa, 35 por 35, tá? Lá na parte de trás, dá uma filmagem lá, Gu? Vocês vão ver que tem a turbina ali, né? Tem a turbina aqui, isso daí que faz a caloria, né? Fazer o calor quente, ele circular por dentro da câmera e assim assar os seus produtos e fazer os seus pudins. Tá legal? Gente, ó, distância de cada assadeira de uma pra outra, são 7 centímetros, tá legal? Muito bacana pra vocês. Ó, aqui, ó, detalhe muito legal, cada assadeira, ela suporta cinco pudins de 120 gramas, tá legal? Então, cada assadeira vai suportar um total de 600 gramas, tá bom, gente? Muito bacana pra vocês, dá pra produção, dá pra ser muito boa. Gente, a potência desse forno é de 2.700 watts, é muita potência. É muito forte, hein, cara? É forte, muito forte, tá legal? Então, outro detalhe muito bacana pra vocês é a questão do consumo. O consumo dele é bem baixo. O consumo dele é 0,66 kWh. É um consumo padrão, tá bom? Lógico que o consumo, ele depende muito do uso do cliente, né? Então, quando a gente fala o consumo de 0,66 kWh, isso daí é um padrão. Então, é aquela pessoa que se encaixa no padrão. Mas é mais pra você ter uma base aí de consumo desse forno. Outra coisa bem legal, galera. Ele tem 60 litros. Então, ele é grande, ele é bacana, ele é bonitão, ele é maravilhoso, tá? Vamos falar agora da característica do painel e eu vou falar também pra vocês como é que vai funcionar a questão de você fazer o banho-maria, que é o mais esperado. Bom, vocês podem ver aqui que você tem um controlador de temperatura. A temperatura, galera, você consegue chegar até 250 graus. Tá legal? Então, aqui você vai ter o controlador de temperatura. Eu vou ligar aqui pro pessoal. O Gu, vamos ver se tá funcionando. Tem que ligar, né, Gu? Liguei, liguei. Pronto, gente. Tá ligado o forno, tá? Vou ligar aqui pra vocês. Vou colocar uma temperatura específica. Só pra vocês verem, ó. 2, 3, 4, 5. Então, aqui você define a sua temperatura. Pra mais, pra menos, tá? Você que manda aí. Tá legal? Mas abaixo você tem o controle de timer, de tempo, né? Esse tempo vai de 0 a 99 minutos, não é isso, Gu? Exatamente. Exatamente. De 0 a 99 minutos. Então, você vai colocar aqui o tempo que você quer. Agora, galera, aí que tá o segredo. Aqui que tá o segredo da injeção de vapor, que aí você vai definir. O vapor, gente, por que ele é diferente? Por que ele é diferenciado? Por que não precisa mais da forma? Por que não preciso mais fazer aquela forma banho-maria? Gente, esse forno, ele tem 4 programações de vapor. 4 programações de vapor. E aqui, você apertando essa tecla, você escolhe. Quer ver? Tá filmando, Gu? Claro. Então, bora lá. Você vai colocar vapor. Ó lá, já apareceu o vapor. Tá vendo que tá 0 a 0? Então, você vai escolher o vapor 1, ó, tá? O vapor, a programação 2, a programação 3 e a programação 4. Tá legal? Escolheu isso, você vai fazer o que agora? Pra funcionar o seu forno, pra ele dar início ao que você pediu, ao que você colocou, você vai apertar Start e Stop. Olha só que legal. Ele vai ligar. Ele tá ligando. Tá com barulho? Ele tá com barulho. Gente, ele é silencioso demais, Gu? Eu não tô conseguindo ouvir, cara. É, ele tá ligadinho, cara. Ele tá ligado e ele é silencioso, meu amigo. Ele é muito silencioso. Muito legal pra vocês. E agora, além disso que eu falei pra vocês do painel, pegaram, ó, do painel. O painel é muito fácil, né, Gu? Vamos recapitular aqui, pessoal, ver? Sim. Eu vou parar aqui o Stop. Vou desligar ele aqui rapidinho. Dá uma seguradinha. Ele desligou. Vamos ligar de novo. Olha lá, ligamos de novo, gente. Então, vamos lá recapitular rapidinho. Então, você tem aqui o controle de temperatura, que chega até 250 graus. Você tem o controle do tempo, que é de 0 a 99. E você tem o botão da injeção dos banho-maria. Dá um close aí, Gu. É a injeção do vapor. Banho-maria, não. É, banho-maria, não. É, a injeçãozinha do vapor. Gu, eu vou falar os estágios, porque é o seguinte. Como é que funciona, gente? Ele é automático, esses vapores, Gu. Então, o que acontece? Conforme você escolhe a opção desejada do 1, do 2, do 3 e do 4, ele é automático. Então, ele tem o quê? Ele tem o tempo certo de injetar o vapor. Você está entendendo, cara, a tecnologia que os caras fizeram pra esse forno? Muito tecnológico. Muito tecnológico. Gu, aperta ali pra mim. Vai na opção que eu vou falar pra você qual que é o tempo de segundos. Por exemplo, dá uma apertada aí, Gu. No vapor? No vapor. Se você aperta a função, Gu, ele fica com 13 segundos soltando o vapor e ele fica com 13 segundos ligado e depois continua soltando o vapor. Então, é de 13 em 13. 13 pra soltar o vapor, 13 pra descansar, 13 pra ficar soltando o vapor. Então, automaticamente, ele vai fazendo essa... Ele jorra esse vapor. A opção 2 é 15... A opção 2, Gu, 15 segundos. Então, de 15 em 15 segundos, ele solta o vapor. 15 segundos ele solta, 15 segundos ele para. 15 segundos ele solta e 15 segundos ele para. Na opção 3, aí já aumenta o timer. Já é 17 segundos, Gu. Exatamente. O famoso espaço de tempo, né? Exatamente. Então, 17 ele solta o vapor, 17 ele para. Função 4, Gu. Se você for na função 4, aí aumenta o tempo também. Já vai pra 20, meu lindo. O louco, cara. Então, aí você tem 20 segundos soltando o vapor e tem 20 segundos de tempo de espaço sem vapor. Entendeu? Então, esses aí são as funções, são... Esse que é o quê da questão? Esse que é o quê da questão de você não precisar... É o X da questão. O X. O X da questão de você não precisar mais fazer a forma do banho-maria. Entendeu, gente? Por quê? A programação de vapor dele é automática e a programação de vapor dele vai se atender, vai atender da forma que você desejar. Então, são quatro funções, tá? Você escolhe e automaticamente ele vai soltar o vapor pra você. Então, diferentemente do Victor que é pra assar salgado, sapão de queijo, ali quando você vai manualmente, né? Porque você tem que ir manualmente na questão do vapor, pra ele tá jorrando o vapor. Esse não. Não, como eu falei, então você vai fazer a programação tudo certinha, do jeito que você quer, dos segundos que vai te adequar e você vai deixar ele e pronto, gente. E vai trabalhar. Vai trabalhar, entendeu? Vai colocar os seus pudins lá, vai colocar o tempo, não vai precisar fazer... Mais uma vez, repetindo, não vai precisar fazer a forma banho-maria. Esquece isso. Esquece. A Victor veio pra ela inovar, inovar essa questão pra te adiantar, agilizar os processos que você tinha na cozinha, que demorava muito. Hoje você não tem, entendeu? Hoje não. É, hoje você não vai ter mais porque você vai comprar esse forno, você vai adquirir esse forno. Entendeu, galera? Então, o forno específico da Victor pra pudim é isso, tá bom? Um forno, como eu já falei nesse vídeo, maravilhoso. Bom, forte, resistente. Ele é muito... Gente, é muito bacana, é muito bom mesmo. Um detalhe também, Gu, que eu vou falar pra você é a garantia desse produto. Ele tem um ano de garantia, gente. Um ano de garantia, seus lindos. Pelo fabricante. Pelo fabricante, exatamente. E eu ia chegar aí, Gu. Diego, é você que dá a garantia do produto? É a loja que dá a garantia do produto? Não, meus lindos. Não somos nós. Nós somos apenas uma revenda. Quem dá a garantia dos nossos produtos é o próprio fabricante. Por isso, quando você comprar o forno, vai chegar uma nota fiscal na sua casa. Ou, comprando aqui na loja e retirando, vai chegar uma nota fiscal. E é com essa nota fiscal. Você tem um ano de garantia. Qualquer problema com o seu forno, você tem um suporte técnico qualificado da Victor que eles te dão. Só ligar lá e entrar em contato com eles. Ou eles mandam, ou eles indicam uma assistência que você pode levar ao seu forno. E está tudo lindo, maravilhoso. Mas, como os caras são muito bons, a Victor é muito legal, dificilmente esse forno vai te dar algum problema. Porque é muito fácil de manuzer. É um forno simples. É um forno bacana. Onde eles fizeram para realmente atender todas as suas expectativas e não te dar nenhum tipo de problema. Tá legal, gente? Então, é muito bom. Mas, esse ponto é importante falar para vocês da garantia. Tá legal? Todo suporte, em todo lugar do Brasil, é o produto brasileiro. Você vai gostar. Você vai amar. Gente, e já aproveitando esse gancho, vou falar aqui. Né? A MidCenter está com o preço. Aquele precinho que cabe no seu bolso. Parcelamento também bacana para vocês aí. Então, meu lindo, entre em contato mais uma vez nesse WhatsApp que está aparecendo aqui. Então, você vai saber de tudo. Você vai comprar. Você vai ser feliz. Você vai realizar seu sonho. Não aguento mais, Diego, fazer banho-maria. Então, vem. Vem para cá. Compre o forno. E você vai... Amar. Explodir. É isso, não é, Gu? É isso aí, cara. Que lindo, que maravilhoso. Gravar um vídeo. Victory de Pudim. Aqui na MidCenter. É maravilhoso nossos vídeos. Os meus lindos. Minhas lindas. Fica aí atrás da tela. Guga, meu lindo. Você tem alguma dúvida? Eu deixei de falar alguma coisa para você? Não. Esse vídeo foi bem claro. Foi bem claro? Não foi, cara? Muito mesmo, cara. Olha, eu deixei um pouquinho cair aqui a câmera. Fui falar com o Diego. Eu já deixei a câmera cair. Está vendo? Mas voltamos aí. Enfim, foi muito claro. Foi muito bacana. Foi muito legal. Parabéns aí pela sua desenvoltura. Então, gente. Por que é da questão. E é o seguinte. Solta aquela voz lá que você gosta. Fala do final. Faz aquele final maravilhoso. Gratidão para quem chegou até o final do vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado. Está bom? Vai passar aqui embaixo todas as informações. Telefone fixe, redes sociais. Lembrando para vocês que a nossa loja fica localizada na rua Paula Souza, 316, aqui no centro de São Paulo. Só tem essa loja, está legal, galera? Perto do maior ponto turístico de São Paulo, que é o Mercadão Municipal. Estação próxima, que é a Estação da Luz. Está legal. Está 25 aqui do lado. 25 de março do lado. A gente está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Sabadão, está de folga. Quer conhecer a loja? Quer conhecer o forno? Quer vir? Vem. A loja está aberta das 9 às 13 para te atender no sábado também. Vem com a família. Vem com todo mundo. Está bom? O Diego está aguardando vocês, o Eder está aguardando vocês, a Nima, enfim, os vendedores. Aqui tem uma... Você escolhe quem quer te atender. Está legal, gente? Então foi isso, não foi, Gu? Foi isso aí, cara. Então está bom. Diego, desejo a vocês que fiquem com Deus, fiquem na paz, coraçãozinho batendo. Se ficou alguma dúvida no vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente responde, está bom? Um beijo e até o próximo vídeo.